Música Cinco bandidos encapuzados assaltaram um supermercado e um correspondente bancário da Caixa no fim da manhã desta terça-feira em Arraial da Juda, município de Porto Seguro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a quadrilha chegou às duas empresas localizadas no bairro Santiago em um carro preto. No supermercado, os assaltantes agrediram uma funcionária com socos e ainda a jogaram no chão. Eles pegaram todo o dinheiro dos Caixas. Já no correspondente bancário que fica ao lado, a quadrilha atirou nas câmeras internas, destruiu os vidros dos Caixas e recolheu o dinheiro das gavetas. Os bandidos também levaram um cofre onde havia mais dinheiro. O valor roubado nos dois estabelecimentos ainda não foi divulgado. A polícia suspeita que o carro utilizado na ação tenha sido que foi roubado de uma mulher no fim da noite de segunda-feira no distrito de Vale Verde. Radar 64 no rastro da notícia. E aí Obrigado.